Marcos Braz rasga o verbo e detona o Dinamo de Kiev. Técnico Dorival Júnior toma uma decisão para o jogo contra o São Paulo e o Flamengo, que já tem organizado e planejado o anúncio do Oscar. Você vai saber tudo agora no canal Tudo Pelo Flamengo. Fala nação rubro-negra, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. E você que está chegando aí, ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um botão vermelho aqui embaixo, clica nele, a sua inscrição é muito importante. A sua inscrição ajuda demais o nosso crescimento aqui dentro do YouTube, dentro da plataforma. Além de você se inscrever, aciona também o sino da notificação, que é para você não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, nenhuma live, absolutamente nada do que a gente traz. Compartilha também nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, deixa o seu like. Lembrando que a gente tem o nosso canal secundário aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O link do Mídia Rubro Negra está aqui para você. Você clica aí e se inscreve, porque é nele que a gente faz as coberturas da chegada do Flamengo. Inclusive amanhã, o Flamengo chega aqui em São Paulo e a gente vai fazer uma live com essa cobertura para vocês. A gente bota também coletiva, zona mista, tudo lá. Então vai lá e se inscreve. Vou pedir um outro favor. Se inscreva também no canal do meu amigo, Flatamar. Estou aqui na casa dele, está me dando essa moral. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Se inscreve e vai lá no vídeo dele e comenta. Vim pelo Marquinhos do canal Tudo Pelo Flamengo. O cara está me dando uma moral do caramba. Beleza? Vamos embora para as informações. Tem muita coisa para a gente poder falar. E eu começo falando sobre um acidente que aconteceu hoje no treinamento do Ninho Durubu com o lateral esquerdo Felipe Luiz. Cara, foi uma situação. Estou rindo agora porque ele próprio já brincou na rede social. E agora está super tranquilo. Está super em paz. Mas na hora, teve um susto. Porque afinal de contas ele teve que levar três pontos no supercílio. O que aconteceu? Ele estava no treinamento e estava correndo de costas. Quando ele virou, deu de cara com uma placa. Aquelas placas que ficam para ajudar na questão da barreira. Aquela situação toda de publicidade também. Ele sei que ele virou e deu de cara na placa lá. Mas está tudo bem. Como eu disse, o Felipe Luiz, inclusive, foi um cortezinho. Três pontos aqui. Inclusive, ele já até postou nas redes sociais falando o seguinte. Treino pegado hoje. Brincando aí com a situação. E ele não preocupa, inclusive, para o jogo contra o São Paulo sábado. O técnico Dorival, inclusive, já tomou uma decisão para esse jogo. Ele vai repetir a escalação do jogo contra o Atlético Goianiense. Que fez aquela belíssima partida. Time misto. O time reserva hoje do Flamengo está se formando cada vez mais. Esse time está se concretizando e se formando como time reserva do Flamengo. Time que goleou o Atlético Goianiense. Então, o técnico Dorival vai manter a mesma escalação contra o São Paulo. Ele vai mandar a campo o time, pensando no jogo de terça-feira contra o Corinthians. Que é o jogo de volta. Ah, Marquinho hoje. Mas o Flamengo ganhou aí em São Paulo por 2x0. Tá, mas tem que ser pé no chão. Tem que ter um planejamento. Tem que ter uma organização para completar aí o jogo de volta. E não ter problema. E não ter susto. E não acontecer até o negócio de problema de contusão. E por aí vai. O time, pô. Mas aí você pega assim. O time reserva. A única... Na verdade não. O time não é quase todo reserva. Porque o goleiro Santos vai a campo contra o São Paulo. É o que o Dorival está fazendo. Todo jogo ele está mantendo o Santos. Mas por tempo é questão de ritmo de jogo. O goleiro é mais difícil, né? De ficar com o ritmo de jogo em dia. Então, ele vai mandar contra o São Paulo. Santos no gol. Mateuzinho na lateral direita. Fabrício Bruno com o Pablo na zaga. E Ayrton Lucas na lateral esquerda. Diego. Vidal. Vitor Hugo. O menino Vitor Hugo está jogando demais. Everton, Cebolinha, Lázaro e Marinho. Então você tem o time em reserva do Flamengo com o Vidal. Com o Everton, Cebolinha. Enfim, o goleiro Santos. Que é um goleiraço aí, cara. O Lázaro. Enfim, Vitor Hugo. Cara, o Flamengo está muito bem aí. Graças a Deus. Bom, hoje também foi a apresentação do Pulgar no Nindorubu. E o Pulgar falou aí com a imprensa. Respondeu perguntas lá no Nindorubu. Na sua apresentação. Ele que já tem aí. Já vai estar à disposição também aí para atuar do técnico Dorival Júnior. O Pulgar, ele exaltou a torcida do Flamengo. E prometeu reverter a rejeição da contratação dele dentro de campo. Personalidade do garoto, tá? Um milho de 18 anos. Eu falo garoto porque tem 28 anos. Ele não quis falar. Foi perguntado, obviamente, sobre as questões polêmicas extracampo. A questão lá dos acidentes e tal. Ele não quis falar sobre isso. E falou, enfatizou a questão da torcida. Ele falou o seguinte. Quando soube que estava andando bem a negociação. Arturo me disse que o grupo era muito bom. E que a torcida também era muito boa. Isla me disse o mesmo. Quando cheguei aqui, vi que tudo era real. Eu estava assistindo ao jogo e o ambiente do estádio. Era maravilhoso. É a primeira vez que vejo uma torcida tão apaixonada pela equipe. Então exaltou aí. Colocou a torcida do Flamengo lá nas alturas, lá em cima. Quando ele foi questionado sobre a situação dos problemas extracampo, ele falou o seguinte. Abre aspas. Sobre esse assunto fora do futebol, falo pouco. Todo assunto está encerrado. Perguntas fora do futebol não tem relação. Não tenho medo de nada. Vou tentar reverter o julgamento que eles têm de mim dentro de campo. Que é onde eu tenho que mostrar. Personalidade, gostei. É isso. Tem que jogar bola. Tem que entrar em campo. Tem que ficar focado e saber que é dentro de campo que você vai reverter qualquer situação que esteja acontecendo. Pulgar. Até o Marcos Braz também falou sobre essa situação. O Marcos Braz lá, na hora, foi perguntado também sobre isso. O Marcos Braz falou. Pô, eu tenho filha. Eu sei como é que é isso. Mas eu também tenho... Eu tenho filha. Eu tenho mulher, esposa. Eu sei como é que é isso. Mas eu também tenho filho. Não gostaria que meu filho fosse julgado injustamente. A gente procurou saber, tal, não sei o que. Então, assunto encerrado, como o Pulgar falou aí. E vida que segue. O Marcos Braz detonou e soltou um verbo aí para a situação aí do Dinamo de Kiev. É, cara. O Braz, ele falou sobre a questão da regularização do Varela. E também falou sobre o chororô do Dinamo sobre a contratação do Flamengo em relação ao Varela. O Braz falou o seguinte. Abre aspas. Dentro dessa semana, eu acho que tudo vai ser resolvido. Acho que não vai ter problema nenhum. Nem sei o porquê está demorando. Falou sobre a regularização aí do lateral direito Varela. O Flamengo não tem nenhuma relação com o Dinamo. O Flamengo fez uma tratativa com o jogador e com os empresários e as pessoas envolvidas na negociação. O jogador, por livre-arbítrio, tomou um dispositivo da FIFA. Dispositivo que chamam de dispositivo de guerra. Em função disso, o Flamengo se sentiu tranquilo em relação a fazer essa contratação. Aí ele alfinetou. Parece que em rede social tem muito choro lá no Dinamo. Mas ele não foi e nem vai ser o primeiro nem o último jogador a acionar esse dispositivo. Então o Marcos Braz estava pistola hoje aí na apresentação aí do Pulgar e depois ele ficou respondendo. Bom, ele detonou, foi pra cima do Dinamo aí e falou, ó, a gente não tem nada a ver com isso não. O jogador que quis vir se vira por aí e a gente se vira por aqui. E é isso. O Braz também atualizou sobre a situação do Alassie e não descartou novas contratações aí do Flamengo. O vice-presidente de futebol admitiu que o interesse pelo volante esfriou, mas veio a possibilidade de uma nova investida no fim da janela. O Braz falou o seguinte, abre aspas, a gente tinha um interesse maior no começo da janela. Não foi possível. Agora a gente vai observar as 72 horas finais da janela. É uma espécie aí de cartada final, vamos colocar assim, pelo Alassie, que está no Brasil e veio pra conhecer os filhos gêmeos dele nasceram e veio pra conhecer os filhos, né? E ele falou o seguinte também sobre novas contratações. Hoje não tem nada. Se a janela está aberta e temos uma saída de um jogador importante, por exemplo, ou com uma faixa salarial significativa e temos uma oportunidade, vamos fazer sempre o nosso papel. janela aberta é janela aberta. Então o Marcos Braz aí falando que pode acontecer aí. Se sair alguém, eles podem ir atrás e contratar. Marcos Braz falou sobre o Oscar. Outro assunto que foi tocado aí foi a questão do Oscar. Obviamente que ele foi perguntado sobre isso e ele respondeu o seguinte, ainda não tem nada. O Flamengo não teve negociação com o Xangai. A gente respeita muito o Xangai. Ele tem uma história lá de ídolo por respeitar e estar sempre atento a isso. O Flamengo vai aguardar para que se tenha liberação. Então cauteloso aí o Marcos Braz em relação ao Oscar. Mas o Lucas Pedrosa, o Vene Casagrande na verdade, trouxe mais cedo que o Flamengo e o staff do Oscar já tinham alinhado o anúncio oficial na chegada do meia pro Flamengo. O jogador estaria aguardando apenas o ok pra viajar o Rio e iniciar os trabalhos no Clube Carioca. E aí o Lucas Pedrosa que trabalha com o Vene Casagrande no SBT, trouxe depois, um pouco depois, de que o e-mail dos chineses chegou, o Flamengo já tinha assinado os termos, devolveu o documento e aguarda a assinatura do Xangai pra que o Oscar possa viajar, aquele que tá aqui em São Paulo, ir para o Rio de Janeiro e sacramentar a sua chegada ao Flamengo. E aí pouco depois, o Lucas Pedrosa também trouxe a informação de que o Flamengo pretende apresentar o Oscar oficialmente à torcida antes do duelo com o Corinthians na próxima terça-feira, dia 9, jogo que é válido pela volta das quartas-finais da Libertadores. É isso, essas são as informações que a gente tem pra trazer aí pra vocês. Quero perguntar o que vocês acham sobre a situação do Oscar, vocês contratariam, não contratariam. Comenta aqui embaixo, o comentário de vocês é sempre muito importante. decisão, decisiva, reta final aí pelo Wallace, e a gente vai seguir aqui sempre aguardando e monitorando as coisas pra trazer pra vocês. Enquanto isso, se inscreve aqui embaixo, botão vermelho, clica nele, a sua inscrição é muito importante aqui pro nosso canal, é muito importante aqui pro nosso crescimento. Aciona o sino da notificação, compartilha nas suas redes sociais, deixa o seu like aí também que tudo isso ajuda, se inscreve no canal secundário Mídias Rubro Negra, o link tá aqui embaixo, se inscreve também no canal do Gil, meu parceiro Flatamar, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também de se inscrever. E lembrando que amanhã, de manhã, a gente tem vídeo aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, depois, à tarde, a gente tem um outro vídeo, e depois, à tarde, a gente vai fazer a chegada do Flamengo lá no hotel, na concentração aqui em São Paulo, pelo canal Mídias Rubro Negra. Só você se inscrever pra você participar da live e ver a cobertura da chegada do Mengão, beleza? Tamo junto! Saudações, Rubro Negra!